Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Coisa de Roça, sou Alex Brito e hoje eu vou mostrar para vocês aqui como está a minha plantação, o que aconteceu com a minha plantação nesses vários dias que eu não mostrei vídeos de como ela está, de como está o andamento mostrei o vídeo aí das batatas, como plantar batata também, como saber se o milho está pronto para colheita mas não mostrei a roça por completo, então hoje nós vamos saber o que aconteceu com a minha plantação mas antes, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem o like e também compartilhem os nossos vídeos ative o sininho de notificações para que todas as vezes que nós lançarmos algum vídeo aqui, vocês sejam notificados e hoje também vou mostrar para vocês como está a minha plantação de melancia amarela como estão as plantações de milho, de batata, o feijão de corda e tudo isso você verá como está lindo a plantação de melancia amarela está com 53 dias e você vai se surpreender de como elas estão maravilhosas tá bem pessoal? Antes também eu gostaria de fazer um pedido muito especial para vocês vocês sabem que aqui no canal eu não costumo fazer pedidos, principalmente de dinheiro mas agora é por uma boa causa, para você que é cristão ou que não é cristão mas que queira, que tenha um bom coração e queira contribuir com a obra de Deus eu estou com três amigas que elas vão ser enviadas, elas fazem parte do Pockets Universitário que é um programa onde envia pessoas em missões para poder pregar a palavra de Deus dentro de universidades e é algo muito importante que vai ajudar muita gente a reconhecer ou a conhecer a palavra de Deus a conhecer a Cristo, então mais para frente eu vou colocar um videozinho bem curto com essas três amigas falando para onde elas vão, falando o seu nome, se apresentando e se você quiser contribuir com a vida delas, na verdade com a obra de Deus eu vou deixar também na descrição o contato delas, também o meu contato para que você possa estar fazendo essa ajuda então pessoal, acompanhe o video pois bem meus queridos, agora eu vou mostrar a roça para vocês essa daqui é uma roça de milho onde eu plantei junto com o Andu muitas pessoas já viram né, eu plantei aqui intercalado com o Andu aproveitando o espaço do Andu, plantei o milho plantei três covinhas no espaçamento maior justamente para aproveitar esse espaço do Andu que ainda não tinha nada plantado e vejam só a quantidade de espigas que saem em um pé deu espigas aqui muito grande, eu vou mostrar ali na frente para vocês nessa outra parte, é um milho mais novo que eu tenho vejam só como está bonito e o que aconteceu nos últimos dias para quem acompanha o canal chuva na terra, graças a Deus choveu bastante, já faz dias que eu não molho a minha plantação de coco nem as plantações aqui liguei apenas sexta-feira só para poder jogar um pouquinho de água na melancia porque ficou dois dias sem chover mas já choveu mais de 200 milímetros hoje é domingo, dia 14 de novembro de 2021 e aí, ontem deu uma chuva de 28 milímetros choveu bem, tem previsão de mais chuva o tempo está nublado vejam só para vocês verem então, graças a Deus, está chovendo bem a nossa represa começou a subir o nível bem timidamente, mas já começou a elevar-se o nível e isso é muito importante então, a roça de milho está aqui muito bonita, crescendo com chuva e isso é algo maravilhoso ali embaixo, essa outra plantação que é um pouco mais velha que eu plantei com o esterco já colhi a maior parte das espigas falta só um pouquinho ali para ser colhido vejam só, queridos que maravilha de espiga e olha que é uma espiga muito nova esse é o milho 1051 e por incrível que pareça nasceu um milho feroz aqui no meio ele, as espigas, você vê que é diferente ela é mais aberta e também tem essas folhinhas aqui em cima que a diferencia mas, espigas muito grandes nasceram aqui nasceram, né? e os pés, quando são mais falhados dão duas espigas porém, não compensa porque muito falhado você vai ter uma densidade muito pequena e você vai perder terreno aqui eu plantei por causa do feijão andu nós vamos descendo eu tenho mais milhos plantados tenho mais coisas, né? e também nós vamos ver a melancia amarela que está muito linda aqui eu já colhi as espigas maiores já foi colhida só está aqui agora as espigas menores para a gente fazer silagem as espigas de segunda aqui para quem ainda não viu nós temos as mudas de coco aqui eu já vendi uma parte já consegui vender o vento das chuvas derrubou aqui a cobertura mas não está necessitando dela mas nós temos aqui muitas mudas já crescendo logo logo teremos mudas de coco para vender as minhas pitaias já cresceram bastante plantei aqui algumas mudinhas só para consumo mesmo mas já estão subindo logo logo nós temos que fazer pôr aqui em cima um pneu com dois ferros atravessados faz um X dentro do pneu eu coloco aqui em cima para aqui para apitar ela subir por dentro e fazer a sua copa então logo logo nós vamos fazer esse esqueminha aqui aqui é o local onde nós plantamos as batatas as mudas né que eu fiz o vídeo para vocês plantei na sexta-feira hoje é no domingo logo logo vão começar a brotar e vão dar aí bastante batata a mandioca está toda bonita bem verde vendi já bastante mas tem muita mandioca eu plantei bastante então ainda falta muito para poder vender ali na frente nós temos um milho que vai ficar bom ainda essa semana hoje domingo né primeiro dia mas daqui para quinta ou sexta-feira já vamos começar a colher algum milho aqui neste local nós já temos as espiguinhas já estão aí vejam só deu bastante espiga o milho também está grande ainda está bem novinho mas logo logo já vai dar para colher essa parte eu plantei uma parte um pouco maior ela tem uma quantidade grande eu acho que deve ter quase quatro mil plantas neste local eu sempre planto de mil e duzentos até duas mil e quinhentos aqui eu plantei mais e também uma coisa interessante olha para vocês verem isso aqui é causado pela cigarrinha do milho esse aqui é um enfesamento pálido a folha fica assim pálida isso é causado pela cigarrinha do milho e aqui eu plantei esse milho na direção leste-oeste eu costumo sempre plantar norte e sul plantei leste-oeste as pessoas mandaram ver se tem alguma diferença confesso a vocês que não percebi muita diferença se tem é muito pouca a diferença é muito pouca e agora eu vou mostrar a melancia amarela para vocês já estou subindo aqui para a melancia amarela mas antes minha gente acompanha o vídeo das meninas se apresentando está bem? oi pessoal do youtube oi alex tudo bem com vocês? então eu sou a anny gabriele eu faço parte do pox ufuzerish e ano que vem estarei fazendo uma viagem missionária para aracaju sergipe brasil então se você sentir no coração de estar ofertando algum valor na minha vida o custo da viagem é em torno de 3 mil reais mas eu creio que Deus já está provendo tudo vai ser um tempo precioso na presença de Deus e com certeza será muito bem-vinda e é isso gente muito obrigada Deus abençoe oi alex meu nome é samara sou da bahia estarei sendo enviada em fevereiro para portugal e um dos maiores desafios que estamos enfrentando é o romper financeiro pois tem todo um custo para a gente ir para lá lá nós estaremos fazendo evangelismos nas ruas e também nas universidades visando alcançar os futuros líderes da sociedade e levar cura porque portugal está entre os primeiros lugares que tem maior índice de depressão e ansiedade beijo estamos chegando aqui na melancia amarela e vocês vão ver como é que elas estão incríveis vejam só já tem melancia enorme aqui olha só melancias bem amarelinhas o interessante é que da outra vez deu melancias verdes tudo agora está bem amarelinha eu vou mostrar ali a quantidade de melancia não dá para ver muito bem daqui do alto porque está muito enramado para vocês verem como fechou aqui são apenas duas ruas duas filas de melancia tem apenas 108 covas mas fechou de uma forma tremenda vejam só que a maioria das melancias está aí bem amarelinhas nasceu alguma verde aqui no meio para vocês verem nasceu aqui uma verdinha só que a maioria estão amarelas meu celular está dando um probleminha está ficando roxo não sei o que é vou tentar filmar aqui para vocês olha para vocês verem a quantidade de melancias aqui em um pequeno espaço pessoal infelizmente o celular quando eu mexo está mudando aqui a coloração então eu tenho que ficar paradinho vou fazer os ângulos parados para vocês mas vejam só essa quantidade de melancias que tem aqui isso aqui tudo muito próximo olha que coisa mais linda tudo amarelinha deu muito bonita graças a Deus a gente vai andando e vai vendo como está tudo amarelo novinha 53 dias de plantado então provavelmente 46 47 dias de nascido as melancias ainda vão crescer bastante coisa mais linda daqui a pouquinho também eu vou mostrar para vocês o milho que o rapaz me deu que dá até 7 espigas e realmente eu confirmei vendo o vídeo ele me mandou o vídeo no meu caso eu plantei ali parece que não vai dar 7 mas vou mostrar para vocês quantas vão dar vamos entrando aqui até os milhos para a gente ver a mandioca fechou de uma forma tão grande depois que choveu as folhas ficaram viçosas o feijão andu enfolhou bastante agora não produz mais vai demorar um tempo quando chove ele cria folhas e não produz tanto e aqui pessoal é o milho de 7 espigas que o rapaz me mandou por enquanto aqui tem alguns até com 5 esse aqui tem 1, 2, 3 e tem a quarta saindo aqui mas vamos ver tem alguns que tem mais deixa eu achar aqui o que tem mais para a gente conferir acho que o que tem mais é esse ele já está apendoando aqui nós temos 1, 2, 3 4 e tem a quinta saindo aqui embaixo mesmo se der 5 espigas é muita espiga de milho um pé com esse tanto de espigas o rapaz que me deu ele falou que tem algumas espigas que são mais tardias que depois ainda vai soltar então já temos 5 ele dá espigas até nas últimas folhas que eu nunca nem tinha visto isso na vida é muita espiga aqui em cima não dá mais mas vamos aguardar vamos ver também se cresce estamos esperando para ver se cresce já começou alguns a penduar e vamos ver eu ganhei essas 18 sementes vamos multiplicar e se for comercial se der as espigas com a qualidade melhor amém se não der a gente utiliza só para demonstração mesmo é importante saber que para um milho que produz essa quantidade grande de espigas ele vai precisar de uma nutrição bem melhor esse daqui também tem 4 já tem 4 e tem a 5 saindo ali embaixo então pense aí é como se fosse uma mãe uma mãe que poderia dar 1 ou 2 filhos está com 5 filhos ela vai ter que produzir muito leite para isso vai precisar alimentar melhor então a adubação tem que ser correspondente à produção aqui nós colhemos a batata mas ela brotou novamente e já fechou tudo e chovendo provavelmente eu vou colher batata esse milho eu já tirei faz tempo estou dando ração ao gado só que não está dando conta está sobrando muito daqui a pouquinho eu vou tirar também um pouco de ração e jogar lá para o gado aqui nós já tiramos o milho que tinha plantado e agora o feijão de corda ele renovou e está dando logo logo eu também vou tirar vou limpar tudo isso aqui e deixar essa matéria morta fazer a cobertura para poder fazer a reciclagem dos nutrientes neste local também interessante é que o feijão nós escolhemos ele ele renovou e agora está renovando novamente está soltando aqui novas gemas para flores está vendo cada flor dessa daí é uma vagem de feijão aqui nós plantamos um outro milho com a chuva e o mato já está tomando conta essa semana já temos que fazer aqui a limpeza pois bem minha gente esse foi o vídeo para mostrar aqui como está as coisas o mato cresceu bastante com a chuva agradeço vocês pela companhia que Deus abençoe e até o próximo vídeo